oi oi nesse vídeo vim aqui compartilhar com vocês como é que faz para acompanhar sua pontuação no plano de crescimento natura então você vai acessar o aplicativo consultoria natura que é aquele que você faz pedidos no presencial tá então clica no aplicativo entra com o seu código e sem eu vou acessar aqui a gente já volta prontinho já entrei aqui na tela inicial e aí vou colocar ali ó vou clicar na verdade ali onde a setinha tá apontando aqui é o nosso menu quando eu clico ali vai aparecer o nome meu né aqui eu tô no acesso de um consultor então vai aparecer o seu nome Olá Edson vai aparecer Olá Maria enfim vai aparecer o seu nome ali e aí você vai clicar ver suas informações informações quando você clica ver suas informações vem aqui para o seu perfil mostrando em que nível que você está então ali esse consultor ele está no nível semente e ali embaixo tá dizendo que faltam 220 pontos para ele evoluir para o nível bronze então tem que se atentar em que período que você você está ó ali embaixo onde a setinha está mostrando ali fala você está no ciclo 10 período ciclo 1 ao ciclo 10 então esse consultor ele teria que passar 220 pontos até o último dia do ciclo 10 para poder evoluir para o nível bronze por quê porque já está no último ciclo do primeiro período do ano na natura do plano de crescimento tá então tem que ter muita atenção quanto a isso então se esse consultor não conseguir passar 220 pontos até o último dia do ciclo 10 ele vai zerar novamente então ele tem acumulado ali ó nessa faixinha aqui onde está mostrando 80 pontos é o que ele tem acumulado do ciclo 1 ao ciclo 10 ó então agora vou dar o exemplo aqui de uma consultora prata tá então ali ó está mostrando onde a setinha está apontando ó nível atual prata faltam mil pontos para subir para o nível ouro então essa consultora para ela subir para ela evoluir para o nível ouro ela precisaria passar um pedido de mil pontos até o último dia do ciclo 10 que é o último período do plano de crescimento crescimento só reforçando só reforçando aqui com vocês está vendo onde a setinha está apontando ó você está no ciclo 10 então já está falando para a consultora que ela está no ciclo 10 e embaixo está mostrando período ciclo 1 ao ciclo 10 então significa que a última chance dela para que ela consiga evoluir para o nível ouro nesse primeiro período do ano e aí nesse caso essa consultora ela não vai passar esse mil pontos ela então vai permanecer como prata porque ela já atingiu a pontuação necessária para ela permanecer como prata aqui no caso qualquer pontuação que entrasse né dentro do ciclo 10 seria para ela evoluir mas como ela não vai conseguir zerar aqueles mil pontos ali ó onde está mostrando ela vai permanecer como prata porque ela tem acumulado mil e duzentos pontos então passou dos novecentos pontos então ela conseguiu permanecer como prata e aí quando o sistema atualizar no segundo período que é do ciclo 11 ao ciclo 20 entrando ciclo 11 atualiza o sistema e ela permanece como prata e ela permanece como prata e atualiza também o sistema na questão de pontos aqui então não vai mais aparecer aqui para ela esse mil e duzentos pontos acumulado vai zerar então ela vai precisar somar novamente no segundo período do ano que vai do ciclo 11 ao ciclo 20 900 pontos para se manter ou dois mil e duzentos pontos para evoluir para o nível ouro tá então um outro exemplo aqui a consultora ela está no nível prata faltam 385 pontos para ela se manter como prata então ela tem acumulado 515 e precisa de 385 pontos para somar um total de 900 pontos até o último dia do ciclo 10 que é o primeiro período do plano de crescimento como essa consultora ela não vai conseguir passar essa pontuação até o último dia do ciclo 10 iniciando o segundo período do plano de crescimento que é do ciclo 11 ao ciclo 20 o sistema zera então essa pontuação que está aparecendo ali 515 não aparece de todos nós ele zera tá então a pontuação que você tem acumulado aí zera é o mesmo caso dela aqui vai zerar e ela em vez de entrar no próximo né no segundo período do plano de crescimento como prata ela vai entrar como bronze porque ela não conseguiu acumular os 900 pontos então no ciclo 11 ela zera entra como bronze e tenta novamente acumular 900 pontos mas ali onde está aparecendo 515 aparece zerado tá bom isso para todos começa a contar novamente então vai do ciclo 11 ao ciclo 20 para ela fazer uma nova tentativa e voltar para o nível prata ou evoluir para o próximo nível então aqui é o primeiro nível do plano de crescimento que é o semente aonde você inicia ganhando 20% e tem o prazo de pagamento em 21 dias aqui são consultores que já acumularam 300 pontos e assim conseguiu evoluir para o nível bronze passando a ganhar 30% e o prazo de pagamento é 21 dias aqui se você já tiver 3 meses de atividade de consultoria no nosso site você pode ter o parcelamento sujeito análise tá que é 21, 42 e 63 dias mas reforçando mais uma vez conforme análise no sistema e as regras vigente na natura no nível prata você acumula 900 pontos e a lucratividade ainda continua 30% mas o prazo no boleto altera de 30 dias sujeito análise também o parcelamento 30, 60 e 90 dias mas aí já tem um prazo maior né e já facilita a gente fazer o prazo para os nossos clientes de pagamento e aqui embaixo das telinhas que eu estou colocando aqui para vocês mostra ali o que vocês podem fazer para se planejar o quanto que você pode colocar de pedido em cada ciclo aqui para se tornar uma consultora prata você pode colocar 90 pontos por ciclo para sim atingir o nível prata aqui no nível ouro você precisa acumular 2200 pontos somando dentro de cada período nós temos dois períodos tá isso é válido para todos os níveis então dentro do primeiro período ou dentro do segundo período conforme eu expliquei nos vídeos anteriores e aí você passa a ganhar 32% prazo no boleto 30 dias sujeito análise também o parcelamento 30, 60 e 90 dias e aqui embaixo também a gente deixa uma sugestão para você passar 220 pontos a cada ciclo né a gente divide a pontuação de 2200 em 10 e aí você teria que passar em média 220 pontos por ciclo para que daí você possa alcançar o nível ouro mas lembrando a qualquer momento você pode evoluir de nível então você pode evoluir de um dia para o outro ou acumular pontos dentro de dois ciclos enfim conforme vai fazendo as suas vendas vai acumulando a pontuação e você pode evoluir a qualquer momento aqui o nível diamante você precisa acumular 5500 pontos lucratividade passa a ser de 35% prazo no boleto sujeito a análise também 30, 60 e 90 dias ali embaixo a gente também deixa uma sugestão que você precisa passar 550 pontos por ciclo pra sim somar a pontuação de 5500 pontos pra evoluir pro nível diamante mas mais uma vez reforçando todos os níveis você pode evoluir a qualquer momento dentro do ciclo do primeiro período do ciclo 1 ao ciclo 10 você pode evoluir a qualquer momento e do 11 ao 20 também você pode evoluir de um ciclo pro outro ou somar em 3 ciclos você já consegue a pontuação do nível desejado então sucesso a todos espero que vocês tenham gostado quis trazer assim essa explicação que eu acho que vai ser útil aí pro trabalho de vocês tá bom? deixe um super beijo a cada um de vocês deixe um like, coloque nos comentários se esse conteúdo foi útil pra você e até o próximo